Música Saudações a todos e todas, eu sou o Marcão do projeto Aborigine, cujo significado é natural da terra E nada melhor do que expor o que é ser natural da terra, do que eu apresentar minha cidade para vocês, que é a cidade de Samambaia Nós estamos aqui no meio da gravação do clipe chamado Meio Século, de uma canção que aborda os 50 anos da capital da república Os 50 anos da capital da esperança, e estamos aqui em Samambaia, num dos pontos históricos da cidade Aqui ao fundo vocês podem ver a casa das três meninas, e estamos aqui na chacra das três meninas Para a gravação desse clipe, nós andamos vários e vários quilômetros por todo o Distrito Federal O Recanto da Zema, Santa Maria, região do entorno sul, Céu Azul, Pedregal Fomos também ao grande centro, andamos pelo Memorial JK, um local que eu nunca tinha ido Mas também não pude entrar pelo valor altíssimo E triste saber que o Memorial JK pertence ao Paulo Otávio É uma empresa que cobra para que a população não tenha direito de conhecer sua própria história Para também lutar e modificar sua própria história Fomos à Praça dos Três Poderes, vimos o Lago Sul, eu conheci a Hermida Dom Bosco E chegando aqui na nossa cidade, a gente gostaria de apresentar aqui Um local abandonado, um local histórico da cidade, abandonado Lá a gente tem um lago Paranuá, que facilita a umidade do ar Mas de outro lado a gente tem um estrutural, que o único lago que tem é um lago de Churume Aqui em Samambaia a gente está na Chacra Três Meninas Um local que há mais de 10 anos está abandonado pelo poder público Há mais de 10 anos está abandonado pelo Estado Esses casarões que vocês estão vendo são históricos aqui na cidade Estes mesmos casarões que hoje estão entregues ao vandalismo, ao abandono Poderão sim ser ocupados pelas nossas crianças Que infelizmente estão nas ruas Convivendo com o crime, convivendo com as drogas Esse espaço aqui poderia sim Assim como a Hermida Dom Bosco Ser um espaço de lazer para a cidade Já que diferente do plano piloto De Brasília, 50 anos, capital da esperança Samambaia não tem um teatro Samambaia não tem um cinema E aqui tem muito almoço com o outro, inclusive Aqui devia ser um posto de saúde Devia ser um posto para atender a venda Ali também devia ser aqui O pessoal brincar muito bem Aqui tem muito, esse grande fez isso aqui Fez isso aqui, né Então isso aqui está abandonado A diferença que tem é só que lá O pessoal é mais ou menos de uma alta sociedade Aqui o pessoal é de uma baixa qualidade Mais ou menos Mas é um trabalhador que sabe onde é onde E nós temos sim Comunidade, hip hop de Samambaia A gente tem sim que lutar por esse espaço Para ver esses casarões Não mais com resquícios de uso de drogas Com requícios de prostituição Mas sim com resquícios de alegria Então que ao invés de tudo isso Esses casarões sejam tomados por sorrisos de crianças Por desenhos de crianças Sejam tomados por minho de vento Por grafite A gente a partir de agora Pressione o próximo governo Faça política de verdade Que não é somente o voto Que o poder popular é o que manda O poder popular é tudo Para que a gente possa sim Construir outros 50 para a capital da república Uma capital que seja de todos E não somente da minoria Que age com muita mentira Através da sua mídia Então sejam todos e todas Bem-vindos e bem-vindas Aos 50 anos de Brasília O retrato de Brasília Aos 50 anos é esse Que cabe a gente e população Construir outros 50 Sejam bem-vindos e bem-vindas Ao clipe Meio Século A aborígene O Florão do Planalto E ao redor Os vassalos Onde em progresso O clero O Florão do Planalto E ao redor Os vassalos Meio Século Bem-vindo ao epicentro Dos destros gigantes Ondas privativas que varrem Todos os hemisférios tocam E não compram automóveis De uso público Licitações amigáveis Divido os lucros Que luxo Quantos quilates tem sua privada Precobar sua água mineral Não encanada Tipo aquela mesma Que passa por um colégio No rótulo mesmo A esta junto ao remédio Onde em progresso Mais progresso aos ricos Ordem aos pobres em sua fila Rumo ao precipício O mesmo onde é jogado o lixo Hospitalar Se não morrer na queda Dá chance de se contaminar Deixa pra lá Em jornais Não vejo isso estampado Mas claro O governo fabrica jornais De 25 centavos Jovens com status Não são lembrados Pois na página Paiados com rosto Desfigurados Na polícia e nas ruas A morte por uma cédula O mesmo que mata Retrata Recado a tragédia Largue sua terra Vem vida a dinastia do medo Falta médio equipamento E até mesmo leito Alto preço Embarque na sucata paulista É o teto ambulante Trafegando sobre vias Alegria Florão da pátria É assim Embalado em um trem-bala De festim Em Brasília 50 anos A capital da esperança Vai vendo Seja bem-vindo Seja Seja bem-vinda Em Brasília A maioria dos pedreiros Que aqui trabalharam Não tiveram oportunidade De entrar nos palácios Nos grandes edifícios E eles haviam ajudado Lá da escravatura Da escravatura Então nós éramos Os teão de Brasília Eram quase como escravos Trabalhavam de noite Mal alimentados Não tinha segurança nenhuma Não tinham Uma proteção Sempre existiu aqui No Distrito Federal A mesma coisa que existiu Na Segunda Guerra O Soldado O Soldado O Soldado O Soldado O Soldado Quantos morreram aqui Ficaram, deixaram O seu sangue Sua vida Nos acidentes Dos prédios Nas obras Nas construções Ficamos trabalhando Mas ficamos muito magoados E aquele pessoal Que trabalhou Que fez a capital Então esse pessoal Foi removido de lá Pra não servir de lixo Porque ela já não precisava dele Eles já haviam dado Que podiam Vem o século Ordem, progresso Clero Do Florão Do Planalto E ao Redor Os vassalos Ordem, progresso Clero Do Florão Do Planalto E ao Redor Os vassalos Pois apresenta a capital sem maquiagem ou máscara Sua face é facilmente notada em suas entradas O arco se expira, terra que se pisa, são divididos por muralhas Com fantasma, escote, arara ou ponte e carga Gramadas a mais e pior rota do líquido dos bovinos Vão a outras, derrubar outros intestinos E é isso que comoda reflexo pelo espelho d'água Experimenta no lago, lavador de carpa, medites da rodoviária Não se iluda com o novo mundo, voa vida, sorte e expulso Vem as costas do calor, que bela conchego de viadutos Sorte sua é grande, pois regrante o povo cuja esperança Fora desviada ao entorno Aqui as coisas são mais fáceis, caderno, vada lápis, com a qualidade Aproximo-se do lado do cáster, ovo das grátis Lugar mais alto, a propaganda anuncia a sua verdade Mas será que as colocações matem, isso o contrato Prova da classe, perigo, homonólogos, paixas, teclas O orçamento não garantido, para a viciência, caixada, mocaléja Controlei andares, piscina, suíte Trocar para a FIC, bolão na frente, madeirite O sofrimento mudou, deixou agrativo o sertão nordeste Não esperou, chegava, se troca no buraco das pernas Isso apenas um trecho da realidade, o tronco acaba, nunca some Somente é escondida atrás de mentiras, palazos e pontes Em Brasília há 50 anos, florão da pátria Seja bem-vindo, seja bem-vinda Em Brasília, meio século Brasília, outro 50 Outro 50 Outro 50 Outro 50